Você odeia ou já odiou algum youtuber? Pessoal, hoje é um vídeo perigoso, complicado, como vocês sabem, alguns dias atrás eu gravei um vídeo onde eu comprei um detector de mentiras que é de verdade E eu fiz um teste com todos os meus amigos aqui fazendo várias perguntas bem polêmicas e tensas E depois a gente viu no detector se era verdade ou era mentira o que eles estavam falando E todo mundo falou pra fazer o que? Um desafio onde eu responderia várias perguntas polêmicas, um monte de gente gostou da ideia A gente teve um monte de comentário, muito obrigado ao feedback de todo mundo que gostou E hoje é o grande vídeo, vocês estão preparados? Gente, separamos aqui as perguntas mais tensas, polêmicas e pessoais direcionadas ao PEC Porque, bom, ele botou no último vídeo nós três aqui nas cadeiras para responder perguntas E agora tá na hora da vez deles Ó, eu já automaticamente... Bom, Mike, o que quero ser? Não, moço Só quero saber a verdade É, aqui eu só trabalho com a verdade Não, não, o gato apareceu um maluco Mas é que tá, moço, as minhas perguntas estão, ó, doloridas Não dá pra ver não, hein, meu querido Eu não sei as perguntas, eu vi que muita gente fez várias perguntas polêmicas E queria que eu respondisse as perguntas polêmicas nos comentários Porque eu li os comentários E eu sei que eles pegaram várias perguntas nos comentários Então eu sei que tem coisa perigosa aí Não, nos comentários tinha umas perguntas muito ruim Muito polêmica Polêmica até demais Então Vocês pegaram essas? Não Peguei essas mesmo Se prepara, viu Que o negócio vai pegar Bom, vamos lá então, galera Tô nervoso pra participar dessa trolagem, não, né? Desse desafio Lembrando de estar chegando no vídeo Se inscrevendo no canal E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, gente Tô brincando Não, eu não gosto É, não, senta aqui, ó Aqui, ó Vai botar isso aqui na barraguinha Galera, por favor Vamos chegar a uma meta de likes bem legais Que daí se chegar muito like Eu faço um outro E daí faço mais perguntas com eles, entendeu? Não, você não vai fazer nada com eles Não, coca Você vai passar pelo teste agora Então, vamos só botar o equipamento Fazer o negócio assim funcionar E a gente volta pra fazer as perguntas E ver Os detetores de mentiras De verdade Com perguntas polêmicas Que são de verdade Que são de mentira E depois a gente vai ver as verdades Que são de mentira Depois da verdade Com esse detector de mentiras Que é de verdade E vamos lá com as primeiras perguntas aqui Do teste de mentiras Sobre o PEC Pra ver se ele é um cara honesto Pra ver se ele é um cara Que diz sempre a verdade E a primeira pergunta é minha As cinco primeiras perguntas são minhas Eu já tô nervoso Eu já tô nervoso Para de olhar Para de olhar Você não pode olhar não Eu queria perguntar pra você E a primeira pergunta é Você tem ciúmes do Mike Ser amigo do Fê Batista? Não Hum, por que o gráfico abaixou? Hum, o gráfico já deu uma caída aqui, hein, Tarei Não, filma aqui, Tarei Filma aqui Olha Olha o gráfico caindo aqui, ó Ele falou não, foi lá pra baixo E aí, um absurdo E aí, depois do final eu quero ver aqui Pra mim, o Mike e o Batista serem melhores amigos Não interfere em nada Ah, é? Vamos criar um canal junto? Vamos Caraca, não, aqui Nossa, não Quando eu falei Vamos criar um canal junto Olha aqui, galera Não, galera, você está errado Não, não, não Caraca, moço O gráfico do PEC estava assim Aí eu criei um canal junto Pum Caiu aqui, ó Caiu o chão do PEC Beleza A primeira pergunta já deu pra ver que ele ficou meio assim, né? Deu pra saber se ele está dizendo a mentira ou a verdade Já começou pesado Já tremolou, não tremolou? Tremolou E a segunda pergunta é Nossa, essa aqui eu fiquei com o peso de fazer ela Mas vamos lá Você já pensou em remover o Mike do canal? Me remover do canal? Já Mas faz muitos anos Não, não, peraí Vou jogar isso aqui da sacada agora Eu não posso movimentar Não, Mike Você está na boca de três milhões Mas olha, isso faz vários anos E você respondeu também a mesma pergunta que eu fiz pra você Sim, também Eu não posso falar nada É, então Eu sou de falar de uma lavada Hum, moça Agora chegou numa aqui tensa, viu? Não olha, ué Você está olhando pior aqui Não olha, mas não consigo nem ver Então Nem tenta olhar, moça Só que você não consegue ver Essa aqui, galera É para os fãs Muita gente nos comentários Escreveu isso aí Que a segunda pergunta Você gosta de gravar Minecraft? Eu não gravo mais Mas na época que a gente gravava Não, sim ou não? Hoje Hoje? Sim ou não? Não, porque Você não pode falar Ah, você só pode responder sim ou não É, sim ou não? Hoje? Hoje? Estou no Perguntas Atuais Não Hoje não Meu Deus do céu Hoje eu não gosto mais de Minecraft assim que nem eu gostava de nós Como você pôde, Peck? Minecraft é um jogo tão revolucionário Todos os dias tem atualizações que mudam incríveis, inimagináveis coisas Mentira Hoje em dia, galera Eu já joguei por oito anos que eu jogo Minecraft Não, é nem... E só agora o Minecraft está mudando Só agora Só agora está começando a ficar um pouco mais legal Mas eu não sei Mesmo assim, não sei se eu... Tem que esperar mais um pouquinho Vai que você volta a gostar, né? Depois de um tempo aí Não é, então Ó, moço, mais uma pergunta polêmica minha Porque, sei lá, eu quis polemizar Essa é pesada, viu? Essa é pesada Você já foi ameaçado por algum youtuber? Já Eu quero até botar essa Já Acabou o assunto Não quero falar mais Acabou 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 suas perguntas? Não Não, acho que tem mais uma Tem mais uma? Eu nem sei Tem mais uma pergunta Porque depois dessa eu vou embora Porque já polemizei demais Pior que eu já fui, galera Não quero nem comentar mais sobre isso Shhh, ó Fica em segredo Fica em segredo O polígrafo vai dizer tudo E a última pergunta é MiTW é real? Sim ou não? Não Não é real MiTW Ué, então por que ele tá dizendo que sim? Ó, meus batimentos cardíacos indo pra zero Porque na real eu vou desmaiar aqui Mas bom, galera Eu fiz todas as minhas perguntas Agora acho que vai ser a pergunta do Thayr Bom, galera Agora são as minhas perguntas Eu espero que você esteja preparado Porque as minhas perguntas são muito fáceis Bem tranquilinho Eu não vou polemizar aqui não Porque eu não vou dar ibope Vai polemizar que eu tenho certeza E galera No final que a gente vê se as perguntas foram verdadeiras ou falsas Sem olhar pra cá Tá Você gosta do Logan Paul? Gosto Sim Eu gosto do Logan Paul e do Jake Paul Eu sei que a galera fala que eu soubeu É só sim ou não No final você pode discursar sobre as perguntas Corte rápido É tramonti Mas eu gosto do Logan Paul Você gostaria de ter um carro no Canadá? Gostaria, galera Eu queria muito ter um carro no Canadá Eu queria muito Caraca, o Mike chegou com as perguntas mais polêmicas O Thayr tá... O Thayr tá pegando leve, gente Por quê? Porque eu sei que o Mike ia pegar muito pesado Eu olhei as perguntas do Mike Falei Caraca, Mike Mas você vai pegar tão pesado Eu vou dar uma aliviada, né? Aí eu acho Que eu tô dando uma aliviada agora Mas o Fê Batista Ele vem com a caminhonete Pra passar por cima de você Entendeu? O Mike chegou ali Capotou o carro Aí eu vim Com o Samu Resgatei a galera O Fê Beres Vai com a caminhonete Passar pelo resto Passar por cima Eu tô com medo Mas até agora de boa Eu queria ter um carro E eu gosto do Logan Paul Beleza, agora vamos lá O Thor é um animal de estimação chato? O Thor é meu cachorrinho Ele não é chato Ele é super legal Eu gosto do Thor Não, então Ele não é chato Respondido, então Tô nervoso, galera Tô nervoso Eu tô com medo Depois de conferir essas respostas E ver se vai ter alguma anomalia Mas eu acho que vai estar tudo tranquilo Eu tô respondendo tudo, ó Não, ó Ele respondeu o Thor aqui E já deu uma abaixada Não, aqui ó Aqui o medo Corrompeu O medo bateu Droga Eu esqueço das vezes que eu tô com um monte de equipamento Eu falei que vinha com o Samu Mas agora eu passo com uma Scania Com dois Attachments Betray Você já sonhou beijando o Mike? Não, eu nunca sonhei em beijar o Mike Será? Você já sonhou beijando ele Não se você já sonhou em beijar Ah, não Nunca sonhei beijando o Mike Resposta não Olha a queda aqui, ó Galera Viu? Não Nunca caiu esse verde Mas nessa de beijar caiu Esse verde caiu, hein Ué, por que esse verde caiu? Sabe o que é o verde? É o suor É É o suor do nervosismo, Mike Nossa Ô, galera Não, essa máquina tá errada Não, começa pelo suor E aí depois vai lá pro batimento cardíaco Que travou o coração do Mike Próxima pergunta agora Ué, mas Tazer Craft Party era estressante? Tazer Craft Party era o turnê que a gente fazia Sim ou não? Às vezes Não, sim ou não Não, tem meio Não, no geral não era estressante não Tipo assim, era cansativo Mentira Não estressante Ó Ó, ó, ó Ó Mas nada ainda bate o beijo Você não adianta Não adianta mentir que aqui vai revelar a verdade Então já diz a verdade logo Fala que esse não piora Olha aqui a Tazer Craft Party, gente Aparecendo agora O azul O azul foi lá embaixo Caraca Tá quebrado essa máquina Minha defesa tá quebrada essa máquina Ó Gente Você não quer Eu já quero O bom do Tazer Craft Party falou assim Não, eu vou pegar leve Ele chega com uma bomba Eu comecei com duas que era pra enganar E depois eu taquei a bomba Pô, cadê as perguntas se eu queria ter um carro? Agora são as perguntas do Fê Batista Vamos lá, gente Agora eu quero saber só a verdade E somente a verdade Peck Você odeia ou já odiou algum youtuber? Deixa eu pensar Tori Eu acho que Já fiquei brigado com alguns youtubers Então sim Sim Já odiei no passado Hoje em dia não tem Sei lá Será? Hoje em dia é passado É isso que a máquina vai dizer Hoje em dia eu sou tranquilo Caraca, a pergunta é pesada Não, Fê Você tá preparado? Aqui ó Como o Tazer falou Eu vou passar com a caminhonete O Peck tava ali ó No canto da estrada Pedindo ajuda Eu parei Desci da caminhete Dei uma bicuda nele E saí E voltei pra minha caminhonete Fui embora Segunda pergunta É verdade que você já sofreu bullying? Isso é o que todos querem saber É, eu já sofri bullying no colégio, galera Eu tenho certeza que meus batimentos cardíacos vão subir Só pra eu estar falando isso Mas eu já sofri Já lembrou do momento Olá Eu sou o Peck Eu tenho 18 anos E já sofri bullying no colégio É porque isso tá escrito na biografia minha Nos livros do Tazercraft Não sei por que tem isso Mas enfim Eu já sofri bullying Eu sofria bullying no colégio Quando eu era menor Será? Isso é o que a máquina vai dizer E a máquina já disse Já, olha aqui ó Fui lá pra cima Fui lá pra baixo Olha como teve uma pertuberância aqui Nossa, bagunçou Eu não gosto de levar essa época de bullying É triste É um trauma É um trauma É um trauma Peck, você já pensou em vingar os seus bullying? É a próxima pergunta Pergunta extra Mas Peck Agora eu quero saber Você gosta do Canadá? Gosto Gosto Bom Aí mentira Você não é? Não, eu tive alguns problemas de adaptação Mas eu gosto Ó As minhas apostas é que na hora da gente ver Vai dar mentira essa pergunta Polêmica Polêmica Você não gosta de estar aqui com a gente Não, não, não Não Ele não gosta do país Da gente ele gosta Será? A gente não botou essa pergunta, hein? Se ele gosta da gente Vai ser uma pergunta extra agora Saiu o que a gente pode fazer, né? Essa pergunta agora É, a gente faz E acompanhar o gráfico A gente pode traduzir Então a gente não fazer essa pergunta Faz agora, Fiberes Não, mas a minha pergunta agora tem a ver com isso Peck, você já mentiu pra alguém aqui da casa? Não Não, aí... Não, eu nunca menti Nossa Não, não, não Galera, olha aqui, ó Eu nunca menti Olha a montanha-russa aqui, ó Já mentiu pra alguém? Pá Ó, de novo Caraca, o gráfico foi lá da... Caraca, não, olha aqui, ó Para de falar do gráfico Pô, vocês estão me deixando nervoso Não, acho que o gráfico nunca desceu tanto A gente setou o novo recorde lá É, é Galera Eu ia terminar esse vídeo Mas agora eu vou só ir embora Eu posso rir Caraca, não Aqui Tem a maior... Maior movimento Fecha esse gráfico Peck Você já quis parar com o canal? Sim Qual? O atual Peraí, o atual são dois É, eu tenho dois canais E se for responder dois canais Sem... Ou de qual canal? Sim Sim Todo mundo já pensou em desistir do canal? Eu acho que todos os youtubers A face da terra já pensaram em desistir Eu tô com medo Essa é a última pergunta? Nem eu sei Caraca, galera O meu gráfico tá parecendo um desenho do Picasso Pô Ó Vamos ver A máquina detectou Detecou Detectou irregularidades Vamos analisá-las? Não, calma Vamos com calma Então a gente agora, galera É a parte que faz Pergunta pra ver se eu falei a verdade ou não Antes, Peck Você gostaria de se explicar? Ou sei lá Arrumar alguma questão? Talvez Uma das perguntas que vocês fizeram Talvez tenha me deixado nervoso E daí meus batimentos cardíacos Não, não Essa não é a pergunta Fazendo a máquina achar que eu tô mentindo Mas na verdade é só Mas a máquina nunca erra Essa não é a pergunta A pergunta é Você gostaria de explicar Ou mudar alguma resposta? Sim Ou não estou falando nada da máquina? Talvez Talvez uma ou outra Não, mas você quer fazer isso agora? Não, eu não sei Não Eu vou deixar aqui Vamos ver a verdade Vamos ver o que a máquina tem a dizer Bom, gente Primeira pergunta Você tem filmes do Mike ser amigo do Feberes? Não Então ele respondeu E tá certo Ué, então você não tem ciúmes? Não Progresso então Pra mim vocês falam E a Mike, ele pensou Você já pensou em remover o Mike do canal? Sim E ele falou a verdade Eu não quero mais filmar Toma esse aqui Ué, ué, ué Não, ó Em minha defesa o Mike também respondeu a mesma coisa no outro E deu como verdade Moço Ele foi embora Ele foi deletar o Taser Crest Não, isso aqui acabou a amizade Não, mas ele voltou Tá tudo bem já Ele foi só deletar o Taser Crest Fui pegar minhas coisas Quando o Peck respondeu Se ele gostava de gravar Minecraft E ele disse não atualmente Ele estava falando a verdade Amém Olha aí, ó Parabéns, hein Quando o Peck respondeu Se já foi ameaçado por algum youtuber Ele disse sim E a máquina decretou como verdade A máquina diz qual youtuber foi? A máquina não tá nesse nível Eu acho que nesse nível a máquina chegou ainda Ainda bem Quando foi perguntado Mi TW é real E o Peck falou não A máquina deu Verdade Ufa Salvo Fui salvo aí, ó Não é aquela precipitação lá Foi o que então? Acho que o Peck modificou alguma coisa Não, eu não modifiquei nada Minha mão tá longe do teclado Quando foi perguntado Se o Peck gostava do Logan Paul Ele falou sim Estava certo Ainda bem, viu? Porque senão não ia ser seu amigo mais O Peck realmente gosta dele Peck, você gostaria de ter um carro no Canadá? O Peck respondeu sim E ele estava mentindo Eu sabia por isso que eu fiz essa pergunta Ela tinha um propósito Por quê? Olha ali LIE! LIE Mentira, Peck Talvez eu não esteja pronto Mas vomba Não mente É que eu tô indeciso Ainda sobre ter um carro Talvez a máquina deve ter achado isso como mentira Ah, moço Mas se uma moto Devia ter colocado também Quando o Peck foi perguntado Se o Thor é um animal de estimação chato E ele disse não Ele estava dizendo a verdade Então o Thor é bonzinho Agora, gente A pergunta polêmica Se o Peck já sonhou beijando o Mike E ele disse não Onde teve as maiores precipitações do gráfico Deu correto Ele não sonhou beijando o Mike Viu? 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 Porque vocês falaram Ficaram falando que o gráfico pulou Eita, mas essa aqui Eita Qual que é essa? Quando foi perguntado Se a Tazercraft Party Era estressante E o Peck disse não Ele estava mentindo Mentiroso Você sabe que quem mente É aliado do... Não, quem mente é filho do diabo Não, não, não Para Para, não pode mais as coisas Não Não Tá errado Quando o Peck foi perguntado Se ele odeia algum youtuber Ou já odiou E ele falou sim Ele estava dizendo a verdade No passado Quanto uma corzinha nesse coração Não, no passado Já odiei? Quando o Peck foi perguntado Se ele já sofreu bullying E ele respondeu sim Estava correto Então não era mentira Então não é mentira Ele realmente sofreu bullying Viram, galera? Essa daqui também é polêmica, gente Quando o Peck foi perguntado Se ele gostava do Canadá E ele disse sim Foi indeterminado Caraca Nem a máquina soube saber A real Ou seja... Nossa, mas esse aqui é tão bom Não, mas o Puyork Eu não sei se eu gosto do Canadá Às vezes ou não Porque eu sinto saudades do Brasil Quando perguntamos para o Peck Se ele já mentiu Para alguém aqui da casa E ele disse não Ele estava dizendo a verdade Aeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Olha aí, ó Corporation, mas... Você já mentiu sim, viu? A máquina não mente É? Quando o Peck foi perguntado Se ele já quis parar com o canal E ele disse sim Ele estava sério A máquina confirmou a sua resposta E esse foi o teste Caraca, pode estar isso aqui? Pode Nossa, galera Eu nunca mais quero passar por esse teste na minha vida Você acha que foi muito polêmico? Eu achei, não, eu achei que foi demais Mas a galera que pediu, vocês queriam fazer, então por mim tudo bem Igual você comprou a máquina, se você não quiser saber é verdade Não era nem pra ter comprado isso aqui, né Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Onde a gente fez esse desafio bem bacana Eu achei bem legal, muito obrigado ao Mike, ao Thayer Ao Batista também que fizeram as perguntas Obrigado a todo mundo também que fez as perguntas lá nos comentários E a gente se vê no próximo vídeo, hein, galera Lembrando que... Nossa, não tá muito perto de mim, não? Lembrando que se você gostou do vídeo, galera, deixa em favorito Se inscreva no canal, o canal de todo mundo vai estar na descrição do vídeo E a gente se vê no próximo vídeo, falou Tchau